E aí rapaziada, muito bom dia, boa tarde ou boa noite Pra mim nesse exato momento é bom dia, sabe o que é bom dia? Por que é bom dia? Sabe por quê? Porque eu sou exatamente 6h40 da manhã 6h40 da manhã, nosso planejamento tá ali, ó, bonitinho Vou fazer uma livezinha agora, daquele naipe Vou fazer aquele cafezinho Fazer aquele cafezinho gostosinho Ó a água do fogo Rapaziada, por que que não teve vloguinho esses dias? Eu tinha gravado dois vloguinhos com a nossa câmera nova Pra quem não sabe, a gente tem... Pra quem tá chegando agora no canal A gente tem... Eu comprei uma câmera, certo? Tá ali, ó, ó Tá aqui, as duas câmeras Uma que eu já tinha e essa aqui, ó Essa aqui é a topzera, rapaziada É a topzera, é a topzera Tem um... O visor sai, vai pra um canto, vai pra um outro E é isso aí O que que tinha acontecido? Eu tinha gravado vídeo Eu tinha gravado quatro vídeos Na realidade tem quatro vídeos Pra sair no canal Só que, na hora de eu programar os vídeos Eu programei pro mês que vem Eu não programei pra esse mês Olha lá fora, como é que tá Eita Dia amanhecendo, os passarinhos ali, ó Amanhecendo, tudo bonitinho Eu burro, não prestei atenção Programei o vídeo Pro mês que vem Os quatro vídeos Pro domingo E pra segunda-feira Do mês que vem Ou seja Mês que vem Vai sair Dois vídeos Domingo E dois vídeos Na segunda-feira Eita Chegou alguém, rapaziada? Chegou alguém? Bem na hora do vloguinho Olá Quem chegou na hora do vloguinho? O que que você veio fazer aqui Seis horas da manhã? Na minha humilde residência Só na rua Tomara que seu pai veja esse vídeo Aí, rapaziada Fugindo de casa Seis horas da manhã Tô fazendo café Rapaziada Que nem eu tava falando pra vocês Os vídeos Era pra ter saído Dois domingos E dois no sábado Só que Só que Eu burro Não prestei atenção Programei os dois vídeos De domingo Pro domingo que vem Do mês que vem E os outros dois vídeos Pra segunda-feira Oxi 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 Agora pronto Pra segunda-feira Do mês que vem também Rapaziada Eu burro Fiz isso Ah Rapaziada Que nem eu ando vendo muito Nos meus vídeos aqui Que eu ando postando A galera falando Mas eu posto vídeo E não pega views Não dá views Ninguém assiste Rapaziada Posta Vai por mim Vai postando Vai postando Não vai postando Posta dois por dia Um por dia Não deixe de postar Porque querendo ou não Quando o seu vídeo Tá na plataforma As pessoas vão entrando Devagarzinho Entra uma V Aí sai Entra duas V E nisso E nisso Os seus vídeos Eles vão ranqueando Cada vez mais No youtube Rapaziada O que que é ranqueando É como se o algoritmo Do youtube Soubesse Soubesse não Porque ele sabe Que você tá postando Um vídeo Todo dia E ele vai Subindo os seus vídeos Vai subindo O seu vídeo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Até chegar um dia Que você vai postar Um vídeo Vai pegar Cem mil views Duzentas mil views Um milhão de views Seus inscritos Vai subir assim Do nada Você vai pegar Cem mil Duzentas Trezentas Quatrocentos Um milhão De inscritos É assim que funciona O youtube É justamente por isso Que existe aquilo ali Planejamento Tá vendo Planejamento Por isso que eu comprei Esse quadro Por isso que eu fiz Isso aí tudinho Que tá aí No planejamento E A gente vai dar Iniciativa Nisso aí Vai dar não Já deu Iniciativa Iniciei tudo Que eu tô falando Pra vocês Então Vai postando Vídeo Não se preocupa Com views Com inscritos Por agora Não rapaz Não se preocupe Com isso Porque se você vai ganhar De uma hora pra outra Vai por mim Você vai ganhar Isso aí De uma hora Pra outra Beleza Deixa eu ver O que mais Esse vídeo aqui Vai ser curtindo Não vai ser tão grande Assim não Tranquilidade Deixa eu ver Que mais tempo Falar pra vocês Ah outra coisa Fica flodando No chat Dos outros Ah passa no meu canal É Se inscreve no meu canal Ahn Fulano tá Morrendo ao vivo Não faz isso não Rapaziada Isso é feião Se por um acaso Se por um acaso Você ganhar Um ou dois inscritos Vai ser um Ou dois inscritos Fantasma O que que é Escrito Fantasma Escrito Fantasma É Você tem aquela Quantidade de inscritos No teu canal Mas ninguém Mas ninguém te assiste Você posta um vídeo Ninguém vai lá Assistir seu vídeo Isso que é Escrito Fantasma Isso estraga muito O canal Estraga muito 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 Porque você vai Precisar Você vai precisar De Dos seus inscritos Pra tá te assistindo Pra tá deixando Like E E E o que eu mais vejo É isso Rapaziada Gente desesperado Por Por escrito Gente desesperada Por escrito Pra vocês terem ideia Tem pessoas Que já começam O canal errado Já estragando O seu canal Como assim Estragando o seu canal Começa um canal Hoje Tira a quantidade De inscritos Que tem no canal E Tipo ele oculta A quantidade de inscritos Coloca o nome De algum famoso Pega uma live Desse famoso E fica fazendo 24 horas De live Desse famoso Rapaziada Só pra farmar As 4 mil horas E farmar inscritos Mano Isso é errado Sabe por que isso é errado? Porque além de você Tá fazendo um conteúdo Que não é seu Você vai tá enganando Várias pessoas Rapaziada Você vai tá enganando Várias Pessoas Que tá É o cara que eu assisto Que tá ali Não Não é o cara Que você assiste Tem cara que passa Um mês Fazendo um live Sem parar Rapaziada Bota uma live Pra rodar E fica fazendo Sem parar Sem parar Hoje o dia tá bom Pra fazer uma caminhada Acho que eu vou passar A levantar assento Pra fazer caminhada O dia tá bonitinho Rapaziada Olha lá Que nem eu tava falando Que eu tava falando Pra vocês Eles fazem live 24 horas Sem parar Mano Ganha inscrito Ganha As views As vezes Mas Ninguém volta Quando você postar Um vídeo Ninguém vai voltar Quase ninguém Vai se inscrever No seu canal Então não comece Um canal errado Comece um canal Certo Poste seu conteúdo Seu conteúdo Mostra sua cara Conversa Grava em algum lugar Eu tenho que fazer meu café Que a água já tá fervendo ali já Vou ali fazer meu café Rapaziada Aguarde o próximo vloguinho Tamo junto É nós que eu vou falar Mais dicas pra vocês Fui